Música Estamos de volta com você Nós estamos aqui já ajoelhados A gente vai orar, amém? Eu quero dizer algo pra você hoje Você pode não ter nada a teu favor Mas você tem o mais importante Que é Jesus Jesus está a teu favor Ele está na tua causa Nós vamos orar de joelhos mesmo Vamos clamar pelas causas dos nossos filhos Esses que estão aqui na mesa Nós já oramos no primeiro e no segundo bloco Nós vamos orar neste momento pela Ana Paula Pelo seu filho Gustavo de 10 anos O pai do Gustavo saiu de casa E é tão importante a presença de um pai Nós vamos nos ajoelhar perante Deus Em prol do Gustavo Em prol dos filhos da socorro Ela não coloca o nome, não tem problema Porque mãe sabe quem o filho é E você vai orar com a gente Socorro pra Jesus libertar ele das drogas Creia socorro Eu sei que você tem orado, tem buscado Mas Deus pode fazer o milagre Quando você tem fé E quando você continua crendo Vamos orar pela filha da Alessandra Vamos orar também pela Alessandra Que é a preciosa filha da Valda Amém? Eu também tenho uma Alessandra Que é a minha filha Vamos orar pelas filhas da Valdenora Pelas vidas de cada uma É Ivone Pela recuperação da sua mãe Vamos orar pelo Luiz Bernardo Vamos orar pela Alessandra Vamos orar também pela libertação da filha da Rosiane Vamos orar pelo filho Lucas Ele está aniversariando hoje Que é o filho da Vanderlane Orar pelo neto Alex Vive nas drogas Isso aqui é o que Deus quer Uma situação dessa Impossível para Deus Impossível para você Mas para Deus não é E vamos orar pela Rodésia Pela Estelvina Socorro Toda a família Mas especialmente Por esse neto O Alex Que está nas drogas Vamos orar também Pela libertação do Juliano Aqui de Olha só De Imperatriz Maranhão A Janete está ligando Pedindo pela oração Para o Juliano Que vive no mundo das drogas Da bebida e do álcool Está aqui mais um Vamos orar por mais um Que está nas drogas Que é a Beatriz Que se envolveu Com uma pessoa errada Nós vamos orar Pela libertação da Beatriz E do Tênis Orar também Pela raíza Pela vida dela Olha Uma das coisas Que Deus tem mostrado Quando eu tenho orado Pela libertação De filhos Também eu sou mãe Deus falou Uma certa vez Para mim Num momento Onde um dos meus filhos Estava andando Com pessoas totalmente erradas Num caminho totalmente errado E eu lembro Que aquele dia Eu me prostrei Deus falou assim Se proste E rasga Tuas vestes Então você tem vestes Que você não está vendo Muitas vezes As vestes do nosso orgulho Da nossa dependência Então Deus Quer que você rasga isso E é isso que eu fiz Eu rasguei Eu fui orando Eu rasgo Minhas vestes E Deus ouviu O meu clamor Hoje A minha filha Era por ela Que eu estava fazendo Esse clamor Ela está tão bem Vai ter até um filho Está bem Ela sabe Com a sua família Encaminhada Sabe E Deus Ele é fiel Então você vai orar Hoje Para esse Deus fiel Nós estamos nos ajoelhando Aqui E é isso que nós vamos fazer Pai Em nome de Jesus Oh Pai Nós rasgamos Nossas vestes Eu estou vendo aqui Muitas mães Pai Com calças Estão impossíveis Mas hoje A Valda Rasga Suas vestes A Vera Rasga Suas vestes A socorro Senhor A Ana Paula Senhor A Ana Cássia Senhor Ela rasga Pelo seu neto Senhor A Rosiane A Janete Jesus São Pessoas Que Tem causas Tão difíceis E nós Senhor Rasgamos Vestes Senhor Diante de Ti Porque nós Sabemos Que Tu és Deus Poderoso Que ouve E que age Nós não estamos orando Por um Deus Parado Mas um Deus Cujas mãos Se estendem Agora Para tocar Nessas vidas Preciosas Eu sei que nesta hora A Valdenora Falcão Também Senhor Rasga Suas vestes A Elisângela Senhor A Rosiane A Fátima A Edna Senhor A Fernanda E o Alessandro O Clígio Senhor A Maria Deus A Vanessa A Rosiane A Priscila Maria José Senhor Todos aqui A pessoa Que está orando Pela Tânia Mara Senhor As pessoas Que estão aqui Com filhos Nas drogas Senhor Liberta Senhor Nós rasgamos Nossas vestes Porque Nós chegamos No final Da nossa linha Nós não temos Como resolver Somos pequenos Somos nada Mas estamos diante Do Teu tudo Do Teu poder Pai Que luta E que faz O milagre Acontecer Senhor Nós oramos E nós pedimos Pai Em nome De Jesus O milagre Pela restauração Dos lares O milagre Pelos filhos Pai Em nome De Jesus Em nome De Jesus Amém 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 Eu acho que a melhor Definição De perseverança É guardar A Tua fé Você não está orando Para qualquer um Você está orando Para o Todo Poderoso Deus Aquele que Ressuscitou Jesus Da morte O Espírito Santo Que fez tudo Que ressuscita O Espírito de poder É aquele que habita Em você também Então não Cale a tua boca Porque o inimigo Quer você assim Contra a parede Assustada Meu Deus Não Você vai orar Você vai clamar Você vai interceder Você vai continuar Você vai buscar Deus Continuamente Sabe Porque Deus Está ouvindo E Deus Está agindo Amém Nós terminamos aqui Fique na paz de Deus Fique na intercessão E até nosso próximo programa Se Deus assim Permitir Fique na paz Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Tchau